O Saber Direito desta semana é sobre a reforma trabalhista. Apresenta teletrabalho, trabalho intermitente, jornada de trabalho, negociações coletivas e individuais e contrato de trabalho. A professora é advogada e professora Rafaela Sionec. Olá, eu sou a professora Rafaela Sionec, de Direito do Trabalho. Esse é o nosso Saber Direito, onde nós vamos tratar sobre os aspectos materiais da reforma trabalhista. Na nossa aula de hoje, nós vamos falar das principais alterações da reforma trabalhista em relação à jornada de trabalho. E quando nós falamos das alterações trazidas com a reforma trabalhista em relação à jornada de trabalho, nós podemos dizer aqui que nós tivemos significativas e profundas alterações no que diz respeito à jornada de trabalho. Como um exemplo das alterações, nós temos o regime de tempo parcial, as alterações em relação ao intervalo intra-jornada, ao tempo à disposição do trabalhador, a situação, o esquema de compensação e instituição do banco de horas ou de compensação de jornada e também do tempo à disposição do trabalhador, que são todos esses temas que nós vamos abordar no nosso encontro de hoje. A partir do momento que nós começamos a falar, então, das alterações trazidas com a reforma trabalhista em relação à duração da jornada de trabalho, o primeiro ponto que nós precisamos destacar diz respeito não a uma alteração com a reforma trabalhista, mas sim em relação à duração do trabalho. Muito embora a reforma trabalhista tenha feito alterações significativas e profundas no sistema de jornada de trabalho como um todo, tanto para um empregado como para um empregador, é importante você lembrar que não houve alteração no que diz respeito à duração da jornada de trabalho. Até porque a duração da jornada de trabalho, ela está disciplinada no artigo 7º, inciso 13 da Constituição Federal. O artigo 7º, inciso 13, disciplina a nossa jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais, sendo que o próprio dispositivo constitucional possibilita para nós a possibilidade de redução ou até mesmo compensação dessa jornada de trabalho através de acordos individuais ou coletivos até mesmo. Mas além do limite da duração da jornada de trabalho prevista na Constituição e também prevista no artigo 58 da CLT, não houve alteração no que diz respeito à realização das horas extras ou do limite máximo da jornada de trabalho. Esse limite, ele permanece intacto, inalterado, de modo então que o empregado, ele irá elaborar numa jornada de 8 horas diárias e 44 horas semanais e poderá até realizar 2 horas extras diárias. Esse limite da realização das horas extras diárias, ele está previsto para nós no artigo 59 da CLT e mesmo com a reforma trabalhista, é importante então você lembrar que nós não tivemos alteração nesses tópicos. Eu permaneço com a duração do trabalho diário, com o limite constitucional e permaneço ainda com o limite máximo que o empregador poderá exigir do empregado em caso de prestação extraordinária. Saindo um pouco dessa esfera da duração do trabalho, mas falando ainda sobre a jornada de trabalho, vamos falar das alterações trazidas com o regime de tempo parcial. E quando nós falamos desse regime de tempo parcial, sem sombra de dúvidas, as alterações com a reforma foram significativas, porque não alterou tão somente a duração desse modo de trabalho, como também as implicações no que diz respeito às férias desses empregados submetidos ao trabalho em regime de tempo parcial. Esse trabalho é aquele no qual o empregado, antes da reforma trabalhista, trabalhava até 25 horas semanais, nos termos do artigo 58A da CLT. Com a reforma trabalhista agora, o trabalho em regime de tempo parcial tem duração de até 30 horas semanais ou 26 horas semanais, sendo permitida a realização de até 6 horas extras. Importante, então, você lembrar que, a partir de agora, com a reforma trabalhista, o nosso trabalho em regime de tempo parcial, ele pode ser estipulado de duas formas. O primeiro, de até 30 horas semanais. E a partir do momento em que o empregador realiza tal estipulação, em 30 horas semanais, é vedada a prestação de horas extras. E a segunda possibilidade é de até 26 horas semanais, sendo permitida a realização de até 6 horas extras semanais. Nessa segunda modalidade de estipulação do contrato de trabalho em regime de tempo parcial, o empregador, ele pode aqui, por exemplo, estipular a jornada de até 20 horas semanais, só que o módulo de prestação de horas extras permanecerá no limite máximo de 6 horas semanais. Além da permissão da realização das horas extras, então, para jornadas de até 26 horas semanais, com limite de 6 horas semanais extras aqui, o nosso legislador, ainda com a reforma, permite a compensação dessas horas extras realizadas. Mas nesse regime de compensação da jornada, com o regime de trabalho de tempo parcial das horas extras, é importante você lembrar aqui que esta compensação, ela deve ocorrer até a semana posterior à prestação do trabalho extraordinário e, caso não ocorra essa compensação, o empregador, ele deverá remunerar essas horas extras prestadas no mês seguinte. Então, por exemplo, nós estamos no mês, vamos supor, de fevereiro, eu tenho um trabalho em regime de tempo parcial de até 26 horas semanais, no qual me permite exigir daquele empregado a realização de até 6 horas extras semanais. Durante essa semana, ele pode trabalhar, então, numa jornada de até 32 horas semanais. No entanto, na semana seguinte, ele terá que compensar essas 6 horas extras semanais realizadas. Caso essa compensação não ocorra dentro da semana subsequente à prestação do trabalho extraordinário, o empregador deverá efetuar o pagamento dessas horas extras no mês subsequente. Lembrando aqui que o pagamento dessas horas extras do período subsequente, ele irá ocorrer com um adicional de 50% sobre o valor da hora normal. Até mesmo porque a própria Constituição Federal, ela disciplina que o adicional de horas extras será de no mínimo 50% sobre o valor da hora normal, conforme o inciso 16 do artigo 7º. Um outro detalhe importante em relação ao regime de trabalho em tempo parcial, diz respeito à situação das férias deste empregado. O empregado submetido ao trabalho do regime de tempo parcial, antes da reforma trabalhista, tinha suas férias de acordo com a duração semanal deste trabalho. E as suas férias, então, estavam disciplinadas no artigo 130A da CLT. A reforma trabalhista, ela revogou o artigo 130A da CLT e menciona que os trabalhadores submetidos ao regime de tempo parcial passam agora a ter o seu período de férias regido pelo artigo 130 da CLT, que é o período de duração das férias comum a todos os empregados de 30 dias. Desta forma, é importante você estabelecer um paralelo aqui, principalmente você estudante que está se preparando para as provas de concurso público, porque certamente a sua banca examinadora, na hora de cobrar a reforma trabalhista, tendo em vista que nós estamos aí num período recente da reforma, pode trazer um paralelo. Desta forma, como era o regime das férias no trabalho em regime de tempo parcial e como está com a reforma trabalhista agora? O artigo 130A da CLT, ele mencionava que o trabalhador, então, ele teria até no máximo 18 dias de férias se a sua jornada semanal estivesse, por exemplo, entre 22 a 25 horas de duração na semana. Nesses termos, o artigo 130A falava que o período mínimo de duração das férias seria de 8 dias, então aí eu teria uma variação na duração das férias de acordo com a duração semanal do trabalho deste empregado, no mínimo 8 e no máximo 18 dias de férias, sendo que, em caso de faltas injustificadas superior a 7, disciplinava o artigo 130A da CLT que este período de duração das férias, ele seria reduzido à metade. E foi justamente em razão deste período de duração das férias a menor do trabalhador submetido ao regime de tempo parcial, que o parágrafo 3º do artigo 143 da CLT vedava a esta forma de trabalho o direito dos empregados ao abono pecuniário. O que é o abono pecuniário? O abono pecuniário para o direito do trabalho é quando nós falamos em venda de férias. Falar em abono pecuniário aqui é falar na possibilidade que um empregado tem de converter um terço de suas férias em pecúnia, em espécie. A partir da reforma trabalhista agora, então, o empregado ele passa a ter o seu período de duração das férias nos termos do artigo 130 da CLT. Isso quer dizer, então, que ele terá direito a 30 dias de férias, independente do módulo semanal de trabalho, sejam 30 horas semanais, ou seja, 26 horas semanais, com a possibilidade da realização de até 6 horas extras semanais. No entanto, esse período de duração das férias aqui, ele será de acordo com o número de faltas injustificadas que o empregado teve ao longo do seu período aquisitivo. Nesse sentido, o artigo 130 da CLT estabelece que o empregado que teve até 5 faltas injustificadas ao longo do seu período aquisitivo passará a ter direito a 30 dias de férias. O empregado que teve de 6 a 14 faltas injustificadas tem direito a 24 dias de férias. O empregado que teve de 15 a 23 faltas passa a ter direito a 18 dias de férias. O empregado que tem direito a 24 a 32 faltas injustificadas, ele passa a ter direito a tão somente 12 dias de férias. Então, o mesmo período de duração das férias, de acordo com o número de faltas injustificadas que o empregado teve ao longo do seu período aquisitivo, também será válido agora para o regime de tempo parcial. Desta forma, então, uma vez que a reforma trouxe a revogação do artigo 130A da CLT, nós tivemos também a revogação do parágrafo 3º do artigo 143 da CLT. De modo que, então, esses empregados, eles podem, então, se valer do abono pecuniário. Situação essa, inclusive, que está expressamente prevista nos parágrafos do artigo 58A da nossa CLT, que disciplina aí a respeito do regime de tempo parcial. Então, agora, os empregados submetidos ao regime de tempo parcial, além de ter um período de duração de férias superior de 30 dias, eles vão poder aqui, se for da sua vontade, vender as suas férias, se valer do abono pecuniário, que é o direito de converter um terço de suas férias em pecúnia, em espécie. Lembrando que o abono pecuniário, ele é um direito do empregado, que uma vez manifestado dentro do prazo previsto no artigo 143 da CLT, o empregador deverá acatar esta vontade deste seu empregado. O requerimento para o abono pecuniário deve ocorrer em até 15 dias antes do fim do período aquisitivo, que é aquele período no qual o empregado está adquirindo o seu direito de férias. Então, 15 dias antes do fim do período aquisitivo, o empregado deverá manifestar a sua intenção de vender, de converter um terço de suas férias em pecúnia, em espécie. Considerando, então, o trabalho em regime de tempo parcial, essas são as situações especiais e as principais alterações que nós verificamos nesta forma de trabalho. Eu saio, então, de um trabalho de até 25 horas semanais e passo a ter um trabalho estipulado de até 30 horas semanais ou 26 horas semanais, com a permissão da realização das horas extras, que antes não era verificado com a reforma trabalhista. E mais ainda, para que uma empresa, por exemplo, venha a adotar o regime de trabalho em tempo parcial, em nada alterou a sua condição. De modo que, é necessária a realização de um acordo ou de uma convenção coletiva de trabalho. Isto porque a adoção do trabalho em regime de tempo parcial, ele leva não só a uma redução da jornada de trabalho, mas leva a consequência direta de redução de salário. E uma vez que eu falo em redução de salário, eu preciso lembrar do inciso 6º do artigo 7º da Constituição Federal, que veda a redução salarial por ato unilateral exclusivo do empregador. O inciso 6º, para nós, da Constituição Federal do artigo 7º, disciplina que é vedada a redução salarial, salvo negociação coletiva de trabalho. Então, uma vez que o empregador queira adotar o trabalho em regime de tempo parcial, para a adoção desse regime, é necessário, então, aqui, um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho, autorizando este empregador, tendo em vista que a implicação direta da redução dessa jornada de trabalho vai influenciar na redução dos salários. Visto, então, o trabalho em regime de tempo parcial, vamos à pergunta dos nossos alunos. Como será a instituição do Banco de Horas com a reforma para os contratos de trabalhos ativos? Ótima pergunta, porque quando nós falamos dos regimes de compensação de jornada, ou prorrogação da jornada de trabalho, nós temos que o empregador poderá, mediante acordo individual com o empregado, exigir a prestação de até duas horas extras semanais, com o pagamento do adicional respectivo, que será de, no mínimo, 50% sobre o valor da hora normal para cada hora extra realizada pelo empregado. Com a reforma trabalhista, nós tivemos uma ampliação e até mesmo uma normatização dos sistemas de compensação de jornada. E quando nós falamos do sistema de compensação de jornada, é importante lembrar que eu tenho o banco de horas e o sistema de compensação de jornada. A ideia desses dois sistemas, eles são praticamente semelhantes, em que o empregado trabalha mais num dia, compensando trabalhando menos no dia seguinte ou dentro de um certo lapso temporal. Mas o importante lembrar que, tanto no banco de horas, quanto a compensação da jornada, não implica no pagamento do adicional de horas extras. O empregado, ele vai trabalhar além da sua jornada normal, e quando ele trabalhar além da sua jornada normal, ele não vai receber o adicional de horas extras, por exemplo, porque ele vai compensar trabalhando menos, sendo dentro de um módulo de uma semana, de um mês, de um período de seis meses, ou até dentro de um ano, a depender do regime de compensação adotado pelo empregador. Para que a gente possa responder a pergunta da nossa aluna a respeito da adoção desses sistemas de compensação para os contratos de trabalho que já estão ativos com a reforma trabalhista, É importante a gente fazer a distinção desses dois sistemas de compensação de jornada. Banco de horas, e aqui, esse banco de horas, ele pode ser instituído por meio de um acordo individual ou coletivo, e a compensação da jornada, que pode ser por um acordo individual, tácito ou escrito. Quando nós falamos do banco de horas, a grande novidade com a reforma trabalhista foi a possibilidade da instituição do banco de horas, mediante um acordo individual. Antes da reforma trabalhista, nós poderíamos instituir o regime do banco de horas, somente por acordo ou convenção coletiva do trabalho, nos termos do item 5, da súmula 85 do TST. Por quê? Esse regime do banco de horas, ele era prejudicial à saúde do trabalhador, visto de tal forma, porque o seu prazo de compensação deveria ocorrer dentro de um ano a contar da prestação do trabalho extraordinário. Então, para a devida validade desse banco de horas, seria necessária a estipulação, a autorização, através de um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. Com a reforma trabalhista, nós temos agora a possibilidade de instituição do banco de horas, mediante um acordo individual. No entanto, o prazo para a compensação dessas horas extras realizadas, deverá ocorrer dentro do limite de seis meses. Importante você lembrar que o banco de horas coletivo, ele não foi revogado com a reforma trabalhista. O que nós temos a partir de agora é duas possibilidades de instituição da compensação pelo banco de horas. Uma, mediante acordo individual entre empregado e empregador, sendo o prazo de compensação dentro de seis meses, e a segunda possibilidade, um banco de horas coletivo, com a compensação aqui, dentro do prazo de um ano, que aí eu preciso de um acordo ou uma convenção coletiva de trabalho. E uma outra possibilidade de compensação da jornada, é através do acordo de compensação, no qual empregado e empregador podem acordarem, através de um acordo verbal ou por escrito, tácito ou expresso agora, com a reforma trabalhista, a possibilidade de compensação, que irá ocorrer aqui dentro de uma semana, ou no prazo máximo de um mês, essa compensação. Então, o acordo de compensação, ele pode ocorrer ou dentro da semana de trabalho, fechando o módulo das 44 horas semanais, mas compensando com trabalhando menos em alguns dias da semana, ou dentro do módulo máximo de um mês de compensação de jornada. Em relação aos contratos de trabalho que já estão ativos, para a adoção, por exemplo, de um banco de horas individual, é importante o empregador analisar se não há nenhum acordo ou convenção coletiva de trabalho disciplinando essa matéria em sentido contrário. Por quê? Se para determinada categoria, por exemplo, eu já tenho uma convenção coletiva de trabalho disciplinando a respeito da duração do banco de horas e da forma de instituição desse regime de compensação de jornada, ele poderá instituir um banco de horas mediante um acordo individual com o seu trabalhador, desde que nós não tenhamos uma norma coletiva em sentido contrário. Então, aos contratos de trabalho ativos, eu já posso me valer desses regimes de compensação de jornada, banco de horas individual e a compensação de jornada que teve a normatização com a reforma trabalhista, sim, mas desde que eu não tenha uma norma coletiva em sentido contrário, tratando sobre esses dois temas. E é importante você lembrar também uma alteração em relação a esses regimes de compensação de jornada, banco de horas, compensação de jornada de trabalho, que o fato do empregado realizar horas extras em caráter habitual não descaracteriza o acordo de compensação de jornada. Antes da reforma trabalhista, a súmula 85 do TST estabelecia expressamente que, uma vez instituído o acordo de compensação de jornada, no qual o empregado trabalha mais um dia, trabalhando menos no dia seguinte, mas não ultrapassando o módulo de jornada semanal, isso quer dizer as 44 horas semanais, a prestação de trabalho extraordinário, habitual, quando, então, o empregado ultrapassa o módulo de 44 horas semanais, descaracterizava o acordo de compensação de jornada. Com a reforma trabalhista, o artigo 59b e seu parágrafo único, passaram a disciplinar que, mesmo se houver a incidência de prestação de horas extras habituais, tal situação não irá descaracterizar o acordo de compensação de jornada ou até mesmo o banco de horas. Sendo que, em caso do empregador, por exemplo, não observar qualquer uma das regras pertinentes à compensação ou banco de horas, não vai implicar no pagamento da hora cheia, mas sim apenas do respectivo adicional de horas extras. Essa ideia também é aplicada quando o banco de horas, inclusive, ele é afirmado de forma tácita com o empregado. Por quê? A reforma trabalhista permite a celebração do acordo de compensação de jornada de forma tácita ou expressa. O que antes da reforma trabalhista, pela súmula 85 do TST, implicava praticamente na sua invalidade desse regime de compensação de jornada e o empregador teria que pagar aqui apenas as horas destinadas à compensação de jornada como adicional. Com a reforma trabalhista, então, nós não temos mais essa situação, visto que ela validou o regime do acordo de compensação de jornada também estipulado de forma tácita. Mas, desse modo, caso o empregador não cumpra as peculiaridades, as particularidades, seja do banco de horas, ou seja, do acordo de compensação de jornada, disciplinados nos parágrafos do artigo 59 da CLT, ele irá pagar apenas o adicional referente ao sistema de compensação de jornada. Uma outra alteração importante foi que o parágrafo 4º, ele foi revogado do artigo 59 da CLT, que vedava a prestação de horas extras aos empregados submetidos ao regime de tempo parcial. Hoje, como nós vimos, esses empregados se laboram num regime de até 26 horas semanais, eles podem realizar jornadas extraordinárias. Visto, então, o nosso banco de horas, o nosso acordo de compensação de jornada, vamos à nossa próxima pergunta. Qual a consequência da não fruição do intervalo intrajornada na integralidade? Ótima pergunta, porque nós também tivemos alterações sensíveis e significativas quanto ao intervalo intrajornada. Para você que nos acompanha, o intervalo intrajornada é aquele período de descanso do empregado que vai ocorrer durante a jornada de trabalho. No entanto, esse período de descanso, ele não será computado como tempo de trabalho efetivo. Isso quer dizer que o empregado não está prestando serviços e esse período de tempo, então, é como se ocorresse uma pausa na sua jornada de trabalho. É o que nós conhecemos, o intervalo intrajornada, como nosso horário de almoço. Quando o empregado, por exemplo, ele vai usufruir do seu horário de descanso e alimentação, o seu horário de almoço, ele efetua o registro do seu cartão ponto, vai usufruir desse intervalo, volta, efetua um novo registro. Esse intervalo, então, ele ocorre durante a jornada de trabalho, mas ele não é computado como tempo de trabalho efetivo em regra. E quando nós falamos do intervalo intrajornada, o seu período de duração vai depender da jornada diária de cada empregado. O intervalo intrajornada, ele está disciplinado lá no artigo 71 da CLT. E o artigo 71, então, disciplina que o empregado que labora numa jornada acima de 4, mas limitadas até 6 horas diárias, tem direito a um intervalo de 15 minutos. O empregado que labora numa jornada superior a 6 horas diárias, tem direito a, no mínimo, 1 hora, podendo ser prorrogadas para até 2 horas, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Agora, aqueles empregados que laboram até 4 horas diárias, nós não temos nenhum artigo da CLT, nem súmula ou o J do TST, disciplinando a respeito do intervalo intrajornada. E quando nós falamos deste período de descanso para o trabalhador, nós não precisamos ficar apenas no artigo 71 da CLT. É necessário olhar a súmula 437 do TST, principalmente em relação às alterações trazidas com a reforma trabalhista. Por quê? A súmula 437, ela disciplinava a seguinte situação, que em caso da não concessão ou da concessão parcial desse intervalo intrajornada, o empregador estaria obrigado ao pagamento do período total destinado ao intervalo e não apenas aquele suprimido como hora extraordinária e sem prejuízo ainda da natureza remuneratória deste intervalo. Isto quer dizer, então, que uma vez que o empregado não usufruía desse período de descanso, vamos supor, eu tinha direito a uma hora, mas eu só descansava, almoçava dentro de 40 minutos e deixava de usufruir 20 minutos de intervalo intrajornada. Mesmo com a não concessão de 20 minutos, o empregador estaria obrigado ao pagamento da hora cheia destinada ao intervalo, ou seja, uma hora, pela concessão irregular deste intervalo intrajornada, tendo em vista que, antes da reforma, ele é norma de higiene, saúde e segurança no trabalho, razão pela qual ele sequer poderia ser negociado via acordo ou convenção coletiva de trabalho. Era nula qualquer estipulação em relação ao intervalo intrajornada mediante norma coletiva. E aí, uma vez que nós verificávamos a situação de não fruição desse intervalo intrajornada, o empregador pagava a hora extra cheia do período destinado ao intervalo e ainda esse pagamento gerava uma natureza remuneratória, uma natureza salarial. Isso quer dizer que influenciava para fins de reflexos e cálculos as demais parcelas de natureza salarial. Integraria a remuneração do empregado e passaria, então, a refletir no cálculo de outras parcelas salariais. Com a reforma trabalhista, nós tivemos a alteração do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. De modo que, agora, mesmo que o empregador não conceda integralmente ou conceda de forma irregular esse intervalo intrajornada, não vai implicar no pagamento da hora cheia destinada a este período de descanso, mas sim apenas daquela parte suprimida e ainda vai pagar o adicional de 50% neste tempo que o empregado deixou de trabalhar com natureza indenizatória. É importante você lembrar que o nosso legislador fez questão de ressaltar esta natureza indenizatória em relação ao período não usufruído, não gozado do intervalo intrajornada com a reforma trabalhista, retirando assim a natureza salarial que era concedida pela súmula 437 do TST com o entendimento da redação antiga do parágrafo 4º do artigo 71 da CLT. Uma outra alteração em relação ao intervalo intrajornada está prevista para nós no inciso terceiro do artigo 611-A da CLT, que trata sobre os direitos que são passíveis de negociação coletiva de trabalho. E um desses direitos que eu posso negociar mediante, então, acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho está na possibilidade de redução do intervalo intrajornada. Agora, então, nós podemos reduzir o intervalo intrajornada, respeitando o limite mínimo de 30 minutos para as jornadas e para os intervalos de no mínimo uma hora, mediante essa redução que irá ocorrer através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Lembrando que, em regra, eu não vou poder negociar o intervalo intrajornada de forma individual com o empregado. Esta foi uma das grandes situações que causou um pouco de dúvida em algumas pessoas quando nós falávamos da reforma trabalhista, quando da sua publicação. Alguns entenderam que eu posso agora negociar, mediante um acordo individual, os períodos de descanso, o intervalo intrajornada, reduzindo aí até 30 minutos. Não. A reforma trabalhista, ela permite a negociação do intervalo intrajornada? Sim. Mas, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Essa negociação individual do intervalo intrajornada, ela poderá ocorrer para aqueles empregados que possuem diploma de nível superior ou remuneração igual ou superior a duas vezes o limite do teto estabelecido para os benefícios do regime geral da Previdência Social. Estes empregados, sim, eles podem negociar os mesmos direitos previstos no artigo 611-A da CLT para negociação coletiva através de uma negociação individual. Porque aqui, o legislador entendeu que eles têm plenas condições de negociação diretamente com o empregador, uma vez que ele preenche, que ele apresenta esses dois requisitos. Diploma de nível superior e percepção de salário igual ou superior a duas vezes o limite do teto estabelecido pelo regime geral da Previdência Social. Um outro detalhe importante em relação à possibilidade de redução ou fracionamento do intervalo intrajornada é que, antes da reforma trabalhista, ele também já era possibilitado pelos parágrafos 3º e 5º do artigo 71 da CLT. Antes da reforma, nós tínhamos essas duas possibilidades de redução e redução e fracionamento do intervalo intrajornada. O parágrafo 3º, por exemplo, do artigo 71, ele permitia a redução do intervalo intrajornada de uma hora desde que preenchidos ali três requisitos. Por exemplo, eu teria que preencher uma autorização prévia da autoridade competente e aqui a autoridade competente era a superintendência regional do trabalho que me concedia o direito à redução, mas não bastava a autorização da SRT. Era necessário aqui que a empresa possua refeitório próprio e que os empregados não estejam submetidos a regime de trabalho extraordinário. E aí, verificados esses três requisitos, então, eu poderia reduzir o intervalo intrajornada de uma hora. Outra possibilidade de redução do intervalo intrajornada diz respeito ao parágrafo 5º do artigo 71 da CLT, que permite ali que, em relação aos motoristas e cobradores rodoviários, tendo em vista a natureza específica da forma como se dá o desenvolvimento do trabalho ali, seria possível, então, a redução do intervalo intrajornada ou até mesmo o seu fracionamento deste intervalo mediante a autorização em sede de acordo e convenção coletiva de trabalho. Essa é uma realidade que já é vivenciada no transporte coletivo. Em razão da natureza do transporte coletivo, é possível que as empresas desse meio de trabalho, através de acordo ou convenção coletiva de trabalho, disciplinem a respeito, via de regra, do fracionamento do intervalo intrajornada e até mesmo da sua extensão, tendo em vista a natureza das atividades. Esta possibilidade, ela encontra um respaldo legal, mesmo antes com a reforma, tendo em vista o parágrafo 5º do artigo 71 da CLT. Além do intervalo intrajornada, uma grande alteração que nós tivemos em relação à jornada de trabalho foi quanto às horas em etíneres. As horas em etíneres estavam previstas para nós no parágrafo 2º do artigo 58 da CLT. Mas o que são as horas em etíneres? É o que nós chamamos de tempo à disposição. É o tempo de deslocamento do empregado. Casa, trabalho, trabalho, casa. Em regra, o parágrafo 2º estabelecia que esse tempo de deslocamento, casa, trabalho, trabalho, casa, não estaria computado na jornada de trabalho do empregado, salvo se previstos, na verdade, 3 requisitos. Se presentes 3 requisitos, então, esse tempo de deslocamento passaria a ser computado como tempo de trabalho efetivo. E quais eram esses requisitos? Empresa em local de difícil acesso ou não servida por transporte público regular e o empregador fornecesse a condução, o transporte, seja esse transporte fornecido de forma gratuita ou onerosa. Mas, além do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, disciplinando a respeito das horas em etíneres, nós tínhamos ali a súmula 90 do TST, que provavelmente será a revista ou até mesmo cancelada pelo pleno do Tribunal Superior do Trabalho com a reforma trabalhista. Por quê? A reforma trabalhista, ela revogou o parágrafo 3º e alterou o parágrafo 2º do artigo 58 da CLT no que diz respeito às horas em etíneres. Deste modo, a partir de agora, esse tempo de deslocamento, casa-trabalho, trabalho-casa, qualquer que seja a forma de deslocamento do trabalhador ao seu local de trabalho, seja por meio próprio, seja por bicicleta, carro ou até mesmo por condução fornecida pelo empregador, não será computado como tempo de trabalho efetivo. Razão pela qual, então, nós não temos mais o tempo de trajeto sendo computado como tempo de trabalho efetivo na jornada de trabalho do empregado. E aí, uma vez que nós tivemos essa alteração desse regime do parágrafo 2º do artigo 58 da CLT, consequentemente, nós tivemos a revogação do parágrafo 3º também do artigo 58. O parágrafo 3º, em especial, permitia que as micro e pequenas empresas pudessem negociar ali um tempo médio em relação às horas em etíneres, a duração e a sua remuneração das horas em etíneres através de acordo ou convenção coletiva de trabalho. Como nós não temos mais esse tempo de deslocamento, qualquer que seja a sua modalidade ou forma, sendo computado na jornada de trabalho, o parágrafo 3º do artigo 58 da CLT, ele foi revogado, então. Quando nós falamos ainda de tempo à disposição, de tempo de deslocamento, que passa a ser computado como tempo de trabalho efetivo, é importante a gente fazer menção a algumas situações, a algumas peculiaridades quanto ao parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, que trata do tempo à disposição do empregador. Por quê? O parágrafo 2º disciplina que, mesmo que exceda aquele limite que nós conhecemos de 5 minutos na entrada, 5 minutos na saída, totalizando os 10 minutos diários, o fato simplesmente do empregado comparecer ou ficar, permanecer na sede da empresa, não é considerado como tempo à disposição do empregador. Ele precisa muito mais, ele precisa ir mais além em relação a essa disciplina, é essa situação do tempo à disposição. O simples permanecer na empresa agora, então, não gera ao empregado o direito à percepção de tempo à disposição ou até mesmo de uma possibilidade de prontidão ou sobreaviso. Nesse caso aqui, o fato dele, por exemplo, ficar na empresa, permanecer na empresa, porque a segurança pública não lhe permite sair da empresa, ou ainda para práticas religiosas, para uma série de situações elencadas no parágrafo 2º do artigo 4º da CLT, não será considerado como tempo à disposição. Mas é importante a gente fazer uma ressalva e destacar algumas situações em relação a esse tempo à disposição, principalmente em relação ao uniforme. Embora que o uniforme não seja considerado como tempo à disposição, o nosso legislador, ele quis trazer essa situação em relação àquela vestimenta que é simples, por exemplo, um jaleco ou até mesmo só colocar uma camiseta ou uma camisa não é um tempo uniforme, não é um uniforme que demande maiores esforços do empregado. E não há obrigatoriedade para que ele seja colocado na empresa, por exemplo. Por quê? Certamente, se este uniforme for de uma vestimenta mais complicada, for, por exemplo, de um fardamento, ou houver alguns outros objetos, ou até mesmo roupa especial, certamente não há que se questionar que esta vestimenta, ela faz parte do trabalho e ela será computada como tempo de trabalho efetivo, como tempo à disposição do empregador. Então, embora o parágrafo 2º do artigo 4º tenha elencado o uniforme, o nosso legislador tomou o cuidado especial de consignar que era aquele uniforme ali que não necessite de uma vestimenta especial, que não necessite de nenhum adereço como um fardamento complicado. Por quê? Se demorar mais do que 2, 3 minutos, normalmente, certamente esse tempo à disposição do empregado, ele passa a ser computado como tempo à disposição do seu empregador, tendo em vista a necessidade desta vestimenta, deste uniforme. Visto o tempo à disposição, vamos para mais uma pergunta dos nossos alunos. Qual o procedimento para a realização de horas extras em atividade insalubre? Bom, essa foi uma alteração também muito discutida em relação à prestação das horas extras em atividade insalubre. Quando nós falamos das horas extras em atividade insalubre, é necessário olhar para o artigo 60 da CLT, que agora com a reforma conta com o seu parágrafo único. A realização das horas extras em atividade insalubre, de acordo com o artigo 60 da CLT, ela vai depender ali de uma série de requisitos. É necessário que, por exemplo, eu tenha a inspeção e a autorização prévia da autoridade competente no que diz respeito à prestação das horas extras em uma atividade insalubre. Para você lembrar, a atividade insalubre é aquela regida e prevista nos anexos da norma regulamentadora 15 da portaria 3.214 de 78 do Ministério do Trabalho. A NR15 é a NR que trata sobre as atividades e operações insalubres. Eu tenho ali, então, disciplinada como atividade, como operação insalubre, por exemplo, um empregado que trabalha exposto a ruído ou até mesmo a vibração de corpo inteiro ou vibração de mãos e braços, são atividades consideradas insalubres. Hospitais, por exemplo, são atividades consideradas insalubres. Enfermeiros, eles estão em contato diretamente com pessoas com doenças infectocontagiosas. E aí, então, vamos tomar como exemplo os enfermeiros. Para que um enfermeiro venha a prestar horas extras dentro do hospital, dentro do seu ambiente de trabalho, é necessário o quê? Simplesmente que o empregador exija a prestação de até duas horas extras diárias? Nesse caso, não. O empregador, simplesmente, o fato dele querer que aquele empregado em atividade e em operação insalubre venha a realizar as horas extras, não é suficiente. Porque nós estamos falando de um ambiente onde há a atuação de um agente nocivo à saúde do trabalhador. E aqui, nesse caso, falar de ambiente nocivo à saúde do trabalhador requer um cuidado muito especial, principalmente ao tempo em que esse empregado fica exposto a esse ambiente insalubre. Razão pela qual, então, o artigo 60 da CLT trouxe essas exigências para que o empregado exposto a esses ambientes, a esses agentes nocivos, pudesse realizar as horas extras. Quais sejam? Inspeção prévia e autorização prévia da autoridade competente à prestação das horas extras. Isso quer dizer, então, que o empregado, por exemplo, o enfermeiro, que uma vez que o seu empregador exige a prestação de horas extras, sem que tenha ocorrido qualquer autorização ou inspeção prévia, ele pode se negar à prestação do trabalho extraordinário? Em ambiente, em atividade insalubre? Sim, ele pode se negar à prestação dessas horas extras. Agora, com a reforma trabalhista, nós temos o parágrafo único do artigo 60 da CLT. E aqui, merece especial atenção, porque o nosso legislador, ele excepcionou a necessidade da autorização ou da inspeção prévia em atividade insalubre para aqueles empregados submetidos à escala de revezamento. A escala de revezamento é aquela jornada de trabalho 12 por 36, no qual o empregado, ele trabalha por 12 horas seguidas de 36 horas de descansos ininterruptas. Uma vez, então, que o empregado fica exposto a essa jornada, a essa escala de revezamento 12 por 36, quando da prestação de trabalho extraordinário em um ambiente insalubre com a reforma trabalhista agora, não será mais necessária a autorização ou a inspeção prévia da autoridade competente. Falar, então, em escala de revezamento e prestação de horas extras em atividade insalubre com a reforma trabalhista, eu não necessito mais, então, dessa autorização. Em relação ao nosso enfermeiro, agora, com a reforma trabalhista, se ele está, e a regra é que os enfermeiros trabalhem nesse regime 12 por 36, praticamente, quando ele está submetido a este regime, então, o simples fato do seu empregador exigir a prestação de horas extras, já autoriza que esse realize de forma direta? Sem sombra de dúvidas. Vista, então, as principais alterações do regime de trabalho, da duração da jornada de trabalho, vamos ao resumo da nossa aula. Nós falamos da jornada em regime de tempo parcial de 30 horas semanais ou 26 horas semanais com até 6 horas extras diárias. Falamos do banco de horas, que pode ser instituído agora por acordo individual, mas, lembrando que eu tenho ainda banco de horas coletivo, acordo de compensação de jornada. Falamos das horas em etíneres, que deixaram de existir com a reforma trabalhista, e do tempo à disposição do empregador. Finalizando com as horas extras em atividade insalubre. Se eu estou em escala de revezamento, não há necessidade de autorização e inspeção prévia. Eu agradeço a sua atenção e presença na nossa aula de hoje sobre a reforma trabalhista. Espero você num próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. Basta acessar o site tvjustiça.jus.br E você também pode estudar pela internet.